Bom galerinha, o guarda-roupa que eu havia falado que eu estava montando era exatamente esse aqui Guarda-roupa Juliane de canto, olha só Primeiramente vem um criado mudo com uma porta, um espaço no meio, uma gaveta e outra porta embaixo Seguindo vai vir a ponte casal com 1,47m, duas portas A abertura dessas portas abre para o meio O tipo isso aqui, não abre de lado, abre para o meio Então seguindo o armário ponte, depois do armário ponte vai vir outro criado mudo com a porta na parte de cima Espaço no meio, mais uma gaveta e mais uma portinha embaixo Depois desse criado mudo vem o armário canto Esse armário canto, vocês querem ver o tamanho do espaço? Dá uma olhada no espaço desse armário canto Gigante, gigante mesmo E aí? Deixa nos comentários se vocês gostaram Depois desse armário vai vir um armário com 4 portas e 4 gavetas Vamos dar uma olhada também no espaço desse guarda-roupa Ele segue o maleiro, espaço para pôr camisas, espaço para pôr calças Todos no cabide Vamos dar mais uma olhada nessa última parte aqui E essa parte aqui seguindo o maleiro Vem esse espaço, vem esse, vem esse, vem esse Mais 4 gavetas, que tipo essas gavetas está sendo Essas gavetas aqui pessoal é sentindo Gaveta telescópita, certo? Corrediça telescópita, gaveta bem feitinha Dá uma olhada aqui, ó A abertura dessas corrediças É só para quem sabe montar, não é verdade? Calma que é brincadeira, não vão se irritar Dá uma olhadinha aqui Show de bola Seguindo aqui, então esse é o armário E ele é um armário ideal Para onde? Para onde? Para quarto de apartamento Porque apartamento não tem muito espaço Vocês acreditam que apartamento não tem muito espaço? Então vamos voltar para cá Onde que eu consigo achar esse tipo de guarda-roupa? Vocês vão entrar no site e procurar Armário Juliane Pode procurar como guarda-roupa Como armário de cozinha também vai ter Esse tipo aqui de armário Só que de cozinha, né? Lógico, não é um guarda-roupa Não vão procurar como guarda-roupa Procura como armário de cozinha E o atacilho é bom? Essa madeira é toda 15 milímetros Para vocês terem noção 15 milímetros é o mesmo material Dos móveis planejados Só que esse é móveis modulado Então para de ser besta Modula aí o móvel de vocês Que vai ficar show de bola Planeja vocês mesmo E entra no site de procura Por móveis Juliane Belezinha? Foi isso Tchau Forte abraço Um cheiro no oi E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau